O RATAM, um nome para o Telescópio de Rádio da Academia de Ciências da Rússia, é um radiotelescópio localizado na Rússia. Compreende um círculo de 576 metros de diâmetro de refletores retangulares e um conjunto de refletores e receptores secundários, com base em uma altitude de 970 metros. Cada um dos 895 refletores pode ser inclinado para refletir as ondas de rádio recebidas em direção a um espelho secundário cónico central ou a um dos cinco cilindros parabólicos. Cada refletor secundário é combinado com uma cabine de instrumentação contendo vários receitores e instrumentos. O efeito geral é o de uma antena parcialmente orientável com o poder de resolução máximo de um prato de quase 600 metros de diâmetro, ao usar o receptor cónico central, tornando-o o telescópio de maior diâmetro do mundo. O telescópio pode operar em três modos. Sistema de dois espelhos, um setor do anel foca ondas para o espelho secundário cilíndrico que os dirige para os receptores. Sistema de três espelhos, o espelho de plano linear reflete as ondas para o setor sol do anel, que os concentra em um secundário cilíndrico, que reflete o acesso aos receptores. Anel inteiro, o anel inteiro pode ser usado, juntamente com o espelho secundário cónico e seus receptores. Observações independentes simultâneas em vários azimuts são possíveis. Para isso, um setor do anel é acoplado a uma das unidades secundárias do espelho e receitores. Outro setor, que podem ser posicionadas usando faixas ferroviárias, enquanto outro setor, em conjunto com outro espelho secundário, é usado de maneira semelhante para uma observação independente. O RATAM-600 é operado principalmente como um telescópio de trânsito, no qual a rotação da Terra é usada para varrer o foco do telescópio em todo o assunto da observação. Observação do sol em comprimentos de ondas de rádio, em particular da coroa solar, tem sido um foco de longa data do programa científico RATAM-600. Em 15 de maio de 2015, detectou um sinal forte. Mais especificamente, a intensidade do sinal aumentou e caiu à medida que o telescópio avançava de uma maneira que correspondia perfeitamente ao que seria esperado para uma fonte distante. Uma vez que o comprimento de onda curto é incomum para uma fonte natural desse poder, depois que os pesquisadores anunciavam o sinal no final de agosto de 2016, houve uma enxurrada de excitação que poderia ser um candidato do CETI. É claro que a mesma aparência artificial também é provocada por uma fonte terrestre. Como o sinal está em uma faixa de frequência atribuída ao uso militar, ele pode ter se originado em um satélite de reconhecimento secreto. Após uma análise posterior e uma falha de outros observatórios para corroborar o sinal, o Observatório Astrofísico Especial concluiu que era provavelmente de origem terrestre. Pesquisas posteriores sugerem que pode ter sido um satélite defeituoso em uma rotação lenta, pois a frequência coincida com uma usada entre satélites. Ao contrário da maioria dos radiotelescópios que utilizam um prato ou uma variedade de pratos para focar a radiação eletromagnética em um receptor ou receptores, O RATAM-600 emprega um anel de painéis refletivos ajustáveis que podem ser inclinados para direcionar a radiação de qualquer ponto do seu para um receptor cónico central. Embora o anel tenha apenas 576 metros de diâmetro, e não haja estrutura sólida, o efeito geral do arranjo é o de uma antena parcialmente orientável com o poder de resolução de um prato de 600 metros de diâmetro, tornando-o o maior radiotelescópio de diâmetro individual do mundo. O RATAM-600 é o primeiro telescópio de refletor multi-elementos do mundo, sem qualquer estrutura que liga os elementos de superfície. As funções normalmente realizadas por essa estrutura são, em vez disso, executadas pela rotação da Terra. O telescópio fornece cerca de um quarto de todo o material de observação na Rússia no campo da radioastronomia e mais de 80% na faixa central. Uma capacidade especial do RATAM-600 é a sua agilidade de frequência, a capacidade de mudar rapidamente a sua frequência de operação, permitindo que o telescópio digitalize uma fonte em uma variedade de frequências em um tempo muito curto. Ele pode fazer observações de frequência de rádio na faixa de frequência baixa. Isto é especialmente útil na verificação de fontes variáveis de radiação. O foco de longa data do programa científico do RATAM-600 é a observação do Sol em comprimentos de ondas de rádio, em particular da coroa solar. A largura do padrão do feixe de energia na direção vertical é mostrada para diminuir e o máximo do diagrama para deslocar para elevações mais baixas com o aumento do comprimento de onda. Quando o radiotelescópio é operado, as duas mudanças acima no padrão do feixe de energia começam a aparecer em comprimentos de onda mais curtos em comparação com o caso de operação em um único setor. O deslocamento do padrão do feixe de potência máximo é mostrado dependendo da altura em que a antena está montada. O padrão do feixe de energia foi calculado tanto para o caso de uma antena focada quanto para o caso do emissor primário fora de foco. O RATAM-600 foi construído em 1968 e começou a operar em 1974. Música 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 Música